Fala, galera! Tudo bem com vocês? Um olá para todos. Olha eu aqui de hoje novamente, tô com um novo vídeo. E, galera, eu até falei que ia soltar esse vídeo mais rápido e eu estou aqui cumprindo o que eu falei pra vocês, né? Eu vim fazer uma resenha do perfume árabe. Oh, meu Deus! Árabe, que é o Filos Centro, né? Como vocês queiram falar, que é da Maison Alhambra, tá? Esse perfume aqui. Gente, ele é outra mega parecido com o Atchento de Zerjoff, né? Então, vendo essas tampas douradas com essa tag aqui na frente, né? Dourado. Ele só tá um tom abaixo, mas ambos os perfumes... Isso aqui é viludo, tá, gente? Muita pessoa vê e fala que esse frasco é o quê? É um viludo, ó. Tá vendo? É um viludo, ó. E aquele também é um viludo. É um perfume assim. Gente, o Atchento, ele é um perfume unissex, tá? Ele originalmente, ele foi lançado no começo da década de 2010 na marca Suspiro Perfumes, né? Que pertencia aí ao grupo Zerjoff. Mais ou menos em 2019, a Zerjoff resolveu pegar aqueles bestsellers da Suspiro e trazer pra sua coleção Velvet Collection, que é essa daqui, né? Então, esse perfume, gente, se vocês forem comprar essa fragrância, ele vai tá aí por uns dois mil reais. Eu não paguei isso porque eu consegui uma super promoção numa ponta de estoque que tava encalhadinha ali, né? Aí eu já fui, dei o bote. Foi um perfume de aniversário. Então, eu falei assim, cara, eu gosto bastante dele. Gente, tem o Herba Pura, que é dessa linha, que é o mais famoso. E eu creio que depois do Herba Pura, o que tem mais hype é o Atchento, tá, gente? E eu amei o Atchento. Amei, 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 amei. E eu tava querendo um perfume que fosse bem similar a ele, porque, gente, esse perfume, se eu me deixasse falar assim, Johnny, eu te dou um frasco novo dele. Você pode usar à vontade. Eu secaria um frasco desse perfume assim, em menos de um mês, brincando. Mas com um perfume, se eu usar esse aqui tudo e eu quiser ter um novo, eu tenho que pagar dois mil reais, eu falei, ah, a gente perde. Eu uso quando eu tô com vontade, mas eu não uso o tempo todo. E aí eu falei assim, cara, quando eu vi que o Filos, ele era bem qualificado, eu falei, cara, quero essa fragrância aqui. E aí, adquiri essa fragrância. Esse perfume aqui, eu acabei trocando com um amigo meu que ele tinha comprado. Esse perfume, gente, eu gostei tanto. Eu achei ele tão parecido com o Atchento, que eu, tipo, convenci meu amigo a se desfazer pra mim. Ai, gente, ele é muito parecido. Tanto que eu borrifei esse perfume numa fita e esse em outra, eu dei pro meu amigo cheirar pra ele descobrir qual que era o original ou não, né? Porque ele já conhecia o Atchento. Ele não tava sabendo, não. Aí ele falou que o original era o Filos de tão parecido, gente. Achei muito parecido. O que muda pra mim é realmente a qualidade da essência que aqui é mais natural. Mas nada que você reclame, né? Com o Filos de Tchento. Gente, antes de dar continuidade a esse vídeo, eu acho que agora é uma boa hora de você dar aquele likezinho pra dar uma maratonada. Pra dar uma moral nos meus vídeos. E assim que vai começar a indicar mais vídeos meus pra vocês, você pode maratonar aqui no meu canal, tá bom? Quem ainda não é inscrito em uma perfume... Gente, eu falo de todos os tipos de perfumes. Perfume de R$10,00 é perfume de mais de R$2.000,00. Então se inscreva no canal, clica aí no sininho pra ativar as notificações, siga-me nas redes sociais, que é arroba de Antogneri. Pra vocês ficarem por dentro de tudo, vou colocar na descrição do vídeo, né? Pra quem tá assistindo celular, a descrição... Tem uma gente que não sabe pra descrição do vídeo. Do lado do título do vídeo tem um nome mais. Você clica... Você clica e vai lá. E eu vou fazer assim, gente. Na descrição do vídeo, junto com minhas redes sociais, eu vou colocar pra vocês aí o contato, o site, tudo certinho aí, da Top Parfums. Perfumes tops. Ei! Deixar tudo aí pra vocês. Eles trabalham com um dos melhores preços de perfumaria árabe. Eles também trabalham com outros perfumes importados. Então eles têm site, tem Instagram, tem tudo aí na Top Parfums. Vai procurar eles, que vale muito a pena. Vou ver se eu consigo algum cupom pra vocês. E se eu conseguir, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Eles também trabalham vendendo amostras desses perfumes, né? Pra quem quer sentir uns decants. E pra quem quer conhecer aí a Tiento e tal, né? Fala assim, Johnny, eu quero conhecer o Atiento. Até onde eu sei a Guido decants, né? E a Perfume Shopping vendia amostras decants do Atiento. Eles têm um cupom de desconto chamado Desconto, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. E a Perfume Shopping, se você usar esse cupom, você concorre aí a um vale-compra de R$100, tá? Então se você usa no mês de julho, tem um sorteio no mês de agosto. É sempre assim, no mês seguinte. E a Perfume Shopping que faz. Então eu vou deixar aqui a Guido decants e a Perfume Shopping. Pra quem quiser ir comprar uns decants do Atiento, da Zerjof. E vocês quiserem sentir aí o cheirinho do Filos, né? Quem já conhece o Atiento, a Top Parfums, eles trabalham, tá bom, gente? Com decants também, desses perfumes que eles vendem. Se eu não me engano, o Filos, gente, tá custando mais ou menos 10% do valor desse perfume, né? Esse perfume tá R$2.000, R$2.500. Esse perfume aqui tá mais ou menos isso, uns R$230, R$250, tá? Tá mais ou menos esse preço. A gente vê tanto preço. O povo fala assim, Johnny, qual é o preço do perfume? Eu falo, gente, eu nem lembro de todos os perfumes que eu tenho, quem dirá dos preços, né? É bem difícil. Eu falo, eu tenho esse perfume, aí eu tenho. É porque a gente tem bastante coisa. Então, uma hora o cérebro para de processar, né? Por isso a gente sempre tá revendo a coleção aqui. Falei, não fiz um vídeo desse, bora fazer. E fazendo assim, né? Então, gente, bora lá fazer essa resenha comparativa. Eu não vou fazer uma resenha assim tão forte do Atiento que eu quero gravar uma resenha dele separada depois, né? Então, a erba pura, vê? O Sospiro, né? Parfums, ali no começo da década de 2010, soltou o Atiento, né? E depois a Zerjoff, em 2019, trouxe o Atiento para a linha Zerjoff, tá bom? Gente, o Atiento, ele é aquele perfume que eu falo, ele pode ser considerado um perfume feminino menos doce ou um perfume masculino mais adocicado. Eu já vi muita gente falando do Atiento. Tem gente que fala assim, nossa, ele é um perfume feminino menos doce. Ou ele seria um perfume masculino mais adocicado. E ele, pra mim, ele ficou 100% unissex. Eu ouvi falar muito desse perfume por dois amigos meus, o Eike e a Soraya. E aí eu fiquei muito curioso, porque o Atiento, ele traz aquela base bem amiscarada. Gente, o Atiento, na verdade, é assim. Você pega o Chance, né? O Chance da Chanel, a versão 8 de toilette, e cria um perfume de nicho mais bem feito, mais aveludado, né? Porque ele tem uma almisca aqui do fundo, né? Ele tem aquela coisa do abacaxi, do jacinto, a íris, né? Um fundinho de jasmin aqui, né? Então fica aquela coisa, né? A frutada do abacaxi, com um toque do jacinto, que traz aquela coisa levemente aromática, floral aromática, com um toquezinho da íris, né? Levemente atalcadinho, junto com o jasmin. O jasmin não aparece tanto, né? O jasmin, ele só cria um corpo pra fragrância. E ela tem aquele fundo bem almiscarável, aquela coisa macia. É igual como se estivesse cheirando um viludo mesmo, né? E a coleção é Velvet Collection, que é viludo, né? Então ele traz isso. Não lembra nada de Aventus, tá? Porque a gente fala em abacaxi, o povo já começa a gritar Aventus. Não, não tem nada a ver com Aventus. Eu diria que ele é um... um chance ou de toalete de nicho, porém mais unissex. Entendeu? Menos adocicado. Então é isso que é o Atchento. Então eu conheço vários homens que usam esse perfume e gostam desse perfume por achar ele bem unissex, ou achar que ele tem o cheiro de um perfume masculino mais adocicado. E conheço mulheres que gostam muito dessa fragrância, né? Por falar assim, ah, eu quero um perfume feminino, quase que um zero açúcar, vamos dizer assim. É, ele vai meio que nessa vibe. Então agrada tanto a homens quanto mulheres. Eu acho que a Zerjoff acertou muito bem, né, o conceito de um perfume unissex. É aquela coisa, né, andrógina, né? É muito masculino pra ser feminino e muito feminino pra ser masculino. Então é aquela coisa. E aí o Filus Tchentro, ele traz esse jeito. O que que eu acho de similaridade do Filus Tchentro? Gente, eu acho que ele vai muito parecido mesmo com o Tchentro. Ele traz essa coisa do abacaxi, essa coisa omiscarada de fundo, uma misca bem aveludada, né? Você sente aquele corpo levemente atalcado. Ele traz isso tudo. Eu acho ele ultra mega parecido. Nossa, ele é muito parecido mesmo com o Tchentro, gente. É muito parecido. Muito parecido com o Tchentro. Muito. Esse Tchentro pra abrir é... É assim, é pra... É muito parecido. O que eu acho de diferença, as similaridades vai nisso tudo. É incrível. Quem conhece o Tchentro e sentir esse perfume vai falar, nossa, muito parecido com o Tchentro. A diferença tá na qualidade da Essências. Com certeza você tá comparando um perfume de mais de dois mil conto com um perfume de duzentos e poucos reais. Mas eu acho... O Tchentro é um pouquinho mais fresco. Ele tem um pouquinho mais de frescor do que o Filos, né? O Filos Tchentro. O Filos Tchentro, o abacaxi dele, é um pouquinho mais adocicado do que o abacaxi do Tchentro, da Zerjof. E aqui o abacaxi, ele fica levemente... Sabe quando o abacaxi fica um toque levemente metalizado, que é aquele... O talo do abacaxi... Não tem quando você corta o abacaxi, tem aquela partezinha dura de dentro que você sente uma coisa levemente metalizada, frutada? Ele traz isso. Porém, nossa, aquele almisca vai tá aqui dando uma presença, aquela coisa encorpada da Íris, o jasmin, o jacinto, sabe? Tudo isso. Gente, é bem desse jeito. Similaridade muito alta mesmo. Diferença seria mais, eu acho, nessa parte do abacaxi. E também eu acho que o almisca do Atchentro é um pouquinho mais proeminente. E eu sinto no Atchentro, o abacaxi do Atchentro é menos doce, porém eu sinto o jasmin um pouco mais aparecendo aqui. Aqui, no Filos, eu sinto menos. E o abacaxi, como digo, repito, do Filos é um pouco mais adocicado. Enquanto o abacaxi do Atchentro é menos doce e no Filos é mais doce. É bem desse jeito. O Filos, ele traz aquela coisa bem no estilo mesmo do Atchentro. É um perfume... Gente, o Atchentro é aquele perfume que ele fixa muito bem, mas ele não exala, ele não projeta tanto. Então, não é um perfume bombástico. Eu acho muito engraçado que quando eu tô usando o Atchentro ou o Filos, eu passo ele, tem hora que parece que o cheiro some. Depois do nada, depois de horas e horas, o cheiro aparece. Eu falo, gente, pra onde que o cheiro desse perfume foi e apareceu, sabe? Então, assim, eu acho que o Zerjof ainda fixa um pouco mais. O Filos, ele fixa na minha pele em torno de umas oito horas. Um pouquinho mais, às vezes. Na roupa, sinto mais presente ainda. ele projeta, exala legal em torno de umas duas horas. É um perfume que eu consigo usar o ano inteiro, tá bom? Ocasião pra usar esse perfume. Eu acho que não tem ocasião certa pra usar. Eu acho que... Sabe o que você quer ficar confortável? A intenção do Atchento é fazer um perfume confortável. Um perfume que você usa, que parece que tá fazendo você levitar, sabe? Fazendo você ficar leve. Sabe aquele perfume que te traz uma paz interior? O Atchento é bem desse jeito e o Filos, ele também traz essa proposta. É um perfume que agrada tanto a homens quanto a mulheres. Então, assim, a mulher que tá procurando um perfume feminino menos adocicado e o homem que gosta de um perfume masculino um pouco mais adocicado, o Filos Tchentro, ele traz muito isso, né? Tem o Filos Pura que é inspirado no Herba Pura. O Herba Pura, ele é bem mais adocicado do que o Atchento, tá, gente? Eu acho o Atchento ainda mais unissex do que o Herba Pura. Porque o Herba Pura, ele é uma nota frutada, com notas doces, com almisca. Já o Atchento seria essa coisa desse abacaxi com almisca, né? E umas coisas especiadas, né? Eu sinto também a Pimenta Rosa com um pouco mais de evidência no Atchento do que no Filos. Gente, cuidado, tá? Na hora da galera comprar que eu já vi gente comprando errado. Eles são bem parecidos o Filos Pura, que é inspirado no Herba Pura, e o Filos Centro, ou Tchentro, que é inspirado no Atchento. Então, não se confunda, tá? Veja se o nome tá Pura ou Centro. O Centro é do Tchentro, tá? Que é do Atchento. Então, é desse jeito aqui. Eu já mostrei pra vocês como ele borrifa, né? É um perfume meu, é de 100ml. Se eu não me engano, eles fazem, eu acho que, de 30ml também, tá? É da Maison Alhambra, né? 100ml. Ele é um Eau de Parfum. Aqui vem a logo da Maison Alhambra. O perfume, ele vem bem estocado aqui dentro. Eu acho que o charme todo, e a caixa bem parecida com a caixa do Atchento, no estilo. Eu acho que o charme dele mesmo tá nesse frasco aveludado, com essas letras douradas, tudo dourado. É lindo esse frasco. É um luxo. Você fala assim, gente, é um perfume caro. Olha, né? Ele não é um perfume caro. Você compra esse perfume importado, né? Esse perfume árabe. Às vezes até mais barato do que alguns perfumes do Boticário, da Natura, né? Dos Eau de Parfums deles. E vai ter um perfume que parece muito mais caro, tá? Gente, só falando aqui de clima, é um perfume como eu até disse. Você consegue usar um ano inteiro. Eu só não usaria ele em dias de calor, mas em noites, usaria em noites do ano inteiro. Gente, esse perfume é muito gostoso mesmo. Quem conhece o Atchento, creio que vai gostar do Filus Tchentro. Agora, se você não conhece o Atchento, procura conhecer com o Decam. Quem quer conhecer o Filus Tchentro com o Decam? Vê aí um Decam com o Atchento pra não fazer uma compra ruim, tá? Eu sou suspeito pra falar porque eu já falei milhares de vezes aqui do Atchento e eu falei que eu queria um perfume, um contratipo digno mesmo. Eu achei que a Maison Alhambra trouxe com o Filus Tchentro. Maravilhoso, assim. Não tem como não dizer, tá bom? Então, galera, conhece algum desses perfumes? Conhece os perfumes da marca Zerjoff, da qualidade deles, da Maison Alhambra? Vocês têm alguma coisa? Deixa aí nos comentários. Também deixa nos comentários aí qual o perfume do dia que você tá usando que vai que eu não tenha e sirva de uma dica pra mim, né? Então, não vai embora agora não. Dá maratonada aqui nos meus vídeos. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Valeu, fui! Uh!